Voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com Vinícius Palmeira, o nosso secretário municipal de cultura ou presidente da Fundação Municipal de Ação Cultural. Bom, ele falava sobre esse imenso São João, por exemplo, mostrando ações culturais que são feitas aqui no município e é imenso mesmo porque está em 50 bairros. Mas eu tenho uma pergunta de Algebeira para fazer. Por que você também não procura, através da Fundação e de editais, aproveitar essa grandiosidade deste São João para a produção de DVDs, de CDs e etc, por aí vai, difundindo mais ainda o que é feito. Então, é um que se apresenta no Benedito Bentes, um que se apresenta no Jacintinho e por aí vai e envolvendo cada vez mais a população cultural com isso. Você diz que é um produto em audiovisual do São João. É verdade, é bacana um CD com as nossas... Exato. É verdade. Porque as pessoas não estão nos 50 bairros. Não, não estão. Estão e não estão. Então, você transformar isso em uma... Sim, é uma interprodução. É bacana, sim, é importante. E registro é sempre importante porque é memória e a gente tem uma série de usos disso. É porque a gente vai amadurecendo. Fizemos o terceiro São João. Então, eu acredito que agora no quarto, eu acho que a gente já até pode contejar essa possibilidade, porque você está dando uma ideia importante. Olha, eu diria a você que eu gostaria de ter isso. De ter um CD, um DVD mostrando o impacto do show. Claro, e até com determinados momentos com narração. Vocês vão assistir agora, por exemplo, um trecho do São João em tal lugar assim, em tal bairro assim. Olha só fulano. Sim. Você conhecia essa música? É verdade, é uma boa ideia. Depois vai para outro e por aí. Nós nunca fizemos isso, eu acho que por super ocupação de tentar consolidar aquilo que a gente se propôs. Mas a gente tem que evoluir. Mas eu devo informar você o seguinte. Isso é melhor que Capina Grande e que João Pessoa, Caparaí, Caruaru, com certeza. Mas eu vou aproveitar para dizer a você o seguinte. Prefeito Rui Palmeira, assinou hoje conosco no Tribunal de Contas do Estado. Convênio. Convênio de parceria para a TV Cidadã que está chegando aí. Bacana. A Câmara Municipal já assinou, a Prefeitura, o TJ está assinando e por aí vai. Então vai existir uma minutagem que vai pertencer à Prefeitura. Então nessa minutagem, quem sabe você não transforma isso em um dos programas da Prefeitura. Um ambiente para a cultura. Não, você tem que ter um ambiente para a cultura e aí você faz um programa baseado nessa ideia e por aí vai. Muito bom, muito bom. Bacana a iniciativa do Otávio Lessa com o Senado Federal. De fazer essa relação toda com o Senado e chegar a um, enfim. Muito bom. Eu acho que a gente tem muito a crescer. E registro, por exemplo, é uma deficiência nossa. Uma deficiência, eu digo, da cidade. A gente precisa ter mais memória. Mais memória. A gente tem tido uma reflexão muito grande sobre tudo isso. Muitas vezes limitados pelo tempo, a gente não consegue produzir. Mas a memória é um fator essencial. Nós agora, por exemplo, estamos no mês de agosto, que é o mês que se comemora a cultura popular. O chamado folclore, que é o nome que eu uso pouco. Prefiro dizer que é a cultura popular. E nós temos agora, por exemplo, o giro dos folguidos. Foi um produto criado na nossa gestão para dar espaço de exibição aos nossos riquíssimos folguidos. Que são riquíssimos mesmo. São riquíssimos. Nós detemos a maior quantidade de folguidos no país. Pode ser dito isso abertamente. Se fizer uma lista, vai ser visto. Sendo que um deles só existe na nossa Lagoas. Que é o guerreiro. Que é o guerreiro. O guerreiro é nosso. Os demais vêm da nossa base cultural pernavucana. E também da nossa base cultural europeia. Porque nós temos o pastoril, que é de origem portuguesa. A quadrilha, que é de origem francesa. Os folguidos que têm uma origem Moura, que é da nossa influência Moura, na Espanha, em Portugal, na Península Ibérica. E esse final de semana, por exemplo, não sei se o programa deve ser atemporal também, mas nos últimos dois finais de semana de agosto, nós estamos com o grande giro dos folguidos na Orla de Maceió. Isso vai acontecer nesse final de semana agora? Nesse final de semana e no outro também, nos dois últimos de agosto. Ou seja, amanhã, sábado e domingo. Isso, sábado. E depois no outro sábado e domingo. Também. Isso. Nós já estivemos nos bairros. Já estivemos na Ponta Grossa, já estivemos no Clima Bom, no Birito Bentes. A reação de acolhimento do nosso povo é impressionante. Ontem, o jornalista Odilon, fazendo uma entrevista, perguntando sobre esse desinteresse pela cultura popular, principalmente dos folguidos, pela nossa população, enfim, a falta de atenção das políticas públicas para essa comunidade tão importante. Eu concordo com ele que a problemática é grande, as novas gerações têm um certo descaso, elas estão grudadas na internet, no shopping center, nós sabemos de tudo isso. Mas, quando colocamos, como vamos fazer agora nesses dias, eu espero que todos vocês possam assistir. Posso estar lá, porque é uma coisa para se vivenciar. Não é para assistir, não, é para trocar, quase. Nós teremos 15 palcos da Ponta Vertes, que são tablados, na verdade, não são palcos tão estruturados, são palcos baixos, tablados bem ao gosto da batida do nosso Coco, do nosso Guerreiro, da nossa Taieira. E, durante esses finais de semana, esses dois últimos de agosto, cerca de 30 grupos, com mais de 600 brincantes, estarão ali colorindo a nossa orla da Pagossa. Mas, para que ideia brilhante. Da Pagossa até a Jatiuca, passando pela Ponta Verde. Feito para os passantes. Feito para quem está passando no final de semana, para aqueles que nos visitam, os turistas. Fantástico. E, para o nosso povo, o que eu ia complementar, dizendo sobre as observações lá com o nosso jornalista Odilon, é que eu dizia a ele, o público de fora, o turista, se surpreender com aquilo, para nós era uma coisa que nós esperávamos. Nós sabíamos que o turista, quando visse o chapéu de guerreiro rebatendo no pôr do sol da enceada de Pajussara, ao final da tarde, só se ele for maluco, ele vai sensibilizar, ele vai fotografar, vai fazer selfie, tudo o que é de hoje, toda essa loucura da imagem que nós temos hoje. Mas, o que deixou a gente mais encantado foi a reação do Marcelo Ence, Geraldo. Pois é, mas é isso, é isso. Que orgulho. É isso. Eu encontrei um Eduardo Sarmento Lira, que chegou no pró-reitor, tudo bem que ele tem sensibilidade para isso, mas encantado, emocionado, dizendo, eu me enxergo nisso, isso é a gente, isso é aquilo que a gente sabe que veio de nós, a nossa cultura, a nossa expressão primeira de manifestação cultural aqui no Estado. Várias pessoas emocionadas assistindo, nos tocando, cumprimentando, dizendo, é por aí. Então, isso renova a força. Não, e você vê o seguinte, sabe a quem me remeteu isso? Sim. Me remeteu a cultura europeia que passa nos metrôs, por exemplo, nas estações de metrô, está lá o sujeito tocando um belo violino, está o outro tocando uma outra, está o outro. Sim, porque no mundo globalizado há mais que se agarrar às raízes. Porque a gente vai apresentar para o mundo aquilo que é próprio. Que é nosso. Porque o resto é igual. E outra coisa, por que será que, olha que ideia, tua ideia é brilhante, por que será que o Marceloense não ligava para isso? Porque ele não tinha acesso. Não via. Ele não via. Simplesmente. Você, na hora que bota os 15 palcos, você não está, você está colocando na cara dele, você não está dizendo venha. É a vitrine mesmo. É a vitrine mesmo. A vitrine da cultura popular. Muito, muito, muito bom. A cultura popular, antes de entrarmos na gestão, tinha sido arguída. Eu vou pedir uma coisa a você. Por que não? Eu queria que você documentasse isso em vídeo. Sim. E me mandasse, porque eu vou mostrar em um determinado programa nosso. Vai ser o maior prazer. Nessa filmagem agora, teremos drones ajudando a fazer imagens aéreas. Eu quero essas imagens, porque essas imagens eu vou fazer um especial mostrando, com você junto, você dizendo o que é, o que não é e tal e coisa, entendeu? E aqui eu quero aproveitar para agradecer aquele que nos possibilitou uma emenda parlamentar para produzir isso, que é o senador Benito de Lira. Muito bom. O nosso Benito de Lira tem sido extremamente gentil com a cultura, diga-se de passagem, tem feito, esse ano nós perdemos a emenda parlamentar do São João, infelizmente, mas ele aportou. Ele aportou agora para o Giro dos Foguedos, que espontaneamente, ele passa na praia, vê aquilo, diz, eu quero apostar naquilo, porque vocês estão certos. Agora, de que ponto a que ponto, me diga aí? Vai da altura do Sete Coqueiros, que é a Pajussara, atravessa toda a Ponta Verde e vai até um pedaço da Jatiuca. Muito bom. Distribui esses 15 palcos por aí. Os grupos vêm de um lado e do outro e eles criam um movimento de passar um pelo outro, fazendo cortejo na beira da praia. Muito bom. É muito bonito. Convido todo mundo para assistir, para se ter orgulho daquilo que a gente começa sábado. Já começou nos bairros da cidade, como eu disse, já foram para vários bairros. Agora, amanhã, no sábado, vai ser aqui na orla, na nossa orla. E no outro final de semana, o último de agosto, repetiremos a dose. Muito bem. Quais são os mais novos editais? Teremos, só para lhe dizer, dessa programação, teremos Taieiras, Pasturil, Baianas Mensageiras de Santa Luzia, Bois, logicamente nosso grande guerreiro, Coco, a Capoeira aparece, o Maracatu, enfim. E criamos um movimento mais efervescente dentro do Estado, porque quatro importantes grupos, Negra da Costa de Quebrangulo, não consegui, não consegui trazer o Quilombo de Limoeiro da Nadia, não consegui trazer Mané do Rosário, de Coruripe, e não consegui trazer Cambindas, que é um outro foguedo, por quê? Porque eles estão agitando nas suas comunidades, no seu município. O que é normal. O que é mais que a gente queria. Claro, agora me diga uma coisa, qual é a frequência de horário? Das quatro horas, sempre quando o sol fica mais leve, para dar mais oportunidade de assistir, até as seis da tarde, entre quatro e dezoito horas. Ao final do certame de movimentação deles na orla, nós vamos fazer com que eles se apresentem num palco, que vai estar reunindo todo mundo com dois apresentadores, porque as pessoas dizem assim, tudo bem, eu vejo eles passando, agora quando é que eu vejo as apresentações? Então agora teremos apresentações mais demoradas também durante esses dias. Muito bom, parabéns, viu Vinícius, parabéns. Eu tenho o maior gosto de ver a cultura da gente popular, brilhando. É por isso que eu sou seu fã, rapaz, você faz o negócio como manda o figurino. É verdade, é como manda o figurino. Eu acho que a gente avança, porque a gente tem um prefeito que ajuda, porque se não tivesse, seria bem difícil. Ele podia atrapalhar. Poderia, poderia negar. Negar, atrapalhar, etc. Mas acontece o seguinte, que também se não tivesse a bagagem que você tem, você tem uma bagagem até de fora daqui, isso não aconteceria. Ficaria numa mesmice. É a soma, geral, tenho a certeza, ninguém faz verão sozinho. Não, claro que não. É preciso de um bando de andorinha para fazer um bom verão. É verdade. Eu acho que a gente conseguiu isso. Vinícius. E vamos andar. Muito obrigado. Obrigado a você. Agora você está em débito comigo. Tudo bem. Olha só, tenho duas cobranças para te fazer. Uma, essas imagens que a gente faz um especial. A outra, o projeto para fazer o DVD do São João. O DVD do São João, vai estar aqui na agulha, com certeza. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, então nossos encontros estão marcados. Obrigado, gente.